Chegou a hora do você no Bem na Hora, então eu vou convidar, deixa eu dar até um espaçozinho aqui, já vou sair daqui pra deixar esse espaço preparado pro Flávio Zane. E o Flávio Zane me contou o seguinte, que a demorou, vem pra cá Flávio, vem pra cá. A demorou, tava, como é que é? Só colocando... Chegando, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia Flávio. Não, nós descobrimos que a demorou, escondeu umas fotos aí, só colocou fotos da família dela. Tá errado, gente. Pois é. Primeiro, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo de casa. Continuam as reclamações, é uma coisa impressionante. Durante todo esse tempo, a gente só descobriu agora. Durante todo esse tempo, a demorou, deixou de mostrar a foto de muitos telespectadores que estão bravos no WhatsApp pra mostrar a parente dela. Não era primo dela, era pai, pai, era mãe, era irmã, era todo mundo. Tio, meu Deus do céu. Toda a família Dias apareceu aqui. Meu Deus do céu. E você vê, você tá assumindo esse posto, eu não vi uma pessoa da família Zane. Não, aqui a gente faz as coisas com ética. Com ética. Não é? Com ética. Então você que é telespectador do Bem na Hora, participa também no nosso WhatsApp, mandou foto e ainda não apareceu. Foi por isso. Agora a gente vai começar a corrigir aos poucos. Vamos começar a corrigir isso. Isso. Vamos lá, então vamos começar com as fotos. Vamos começar. Vamos começar com a primeira foto aqui. Olha que coisa mais limpa. Opa! Quem é, Flávio? Conta. Esta é a Elis de Arassatuba. Elis, que nome bonito, gente. A família da Elis não perde um bem na hora. Ah, olha só. Se você me permite, deixa eu dar um abraço que eu lembrei também agora do Renato, do pesqueiro lá de Berigui. O Renato falou pra mim, Hernandes, todo dia eu tô vendo vocês lá. Obrigado, Renato. Obrigado. A Elis, inclusive, Hernandes, assim, é minha sobrinha. Como é que é? Ela é minha sobrinha. Não, eu preciso ter uma reunião com o Marcelo urgente, urgente. Não dá. Não dá. Não dá. Ah, você demorou, pode. Coloca, demorou, coloca. A família inteira aqui. Agora eu falei, agora há pouco, falei o que pra ele? Falei, ó, família Azani nunca mandou... Tem que engolir? Opa! Ah, eu falei, já que a demorou faz, o senhor não tem problema. É a sua sobrinha. Olha que coisa mais linda, não merece? Não, ela é linda. Ela merece ser mostrada mesmo, porque ela é bonita. Só esse caso, só esse caso. Tá, então marca aí, marca aí, Dodô e Dedé, me lembra disso, hein? Já tem... Elis, nós não vamos esquecer. Nós não vamos esquecer. Olha que coisa maravilhosa. Mas tem mais foto, olha só. Agora tem o Guilherme e a Ana Júlia de Parapuã. Aí, Guilherme, a Romana. Olha que coisa linda, a Ana Júlia. Eles disseram que o Bem na Hora faz parte da vida deles. Que bom, que bom. Fico feliz. Fico feliz que vocês estão sempre assistindo a gente aí, viu? Abraços. Parapuã, obrigado pela audiência. Agora tem também a Estela e a Ana Beatriz de Araçatuba. Não parecem duas surfistas? É. Mirins. Olha só, verdade. E olha o sorrisão gostoso, né? Sorrisão. Que bom, que bom. Vontade de apertar essas duas. Obrigado pela audiência. Obrigado, gente. E o batonzinho todo caprichado. São todas vaidosas, não é? Vaidosas, vaidosas. Agora eu quero bater um papo com o rapaz da próxima foto aí, que é o Donizete. Ei, Donizete. Não é você, Donizete? É outro Donizete. Tá na foto aí, ó. E aí, Donizete? Sabe o que o Donizete escreveu? É. Ele escreveu... Eu vou até ler aqui, ó. Ele prefere a Demorou, aqui no Você, no Bem na Hora, porque ele disse que a Demorou é mais bonita. É, Flávio. É, a Demorou realmente... Tudo bem, Donizete. Tudo bem. Tem o fã clube dela, né? É, Demorou. É. Mas ela, o senhor não pode esquecer, tá escondendo as fotos. Tá mostrando as fotos só da família dela. Exatamente. Eu, você perdoa. Vou perdoar porque é só a Elis. Só a Elis. A Renata. Você viu que já tô com o nome. A Demorou foi a família toda. A família inteira, o seu cibre inteiro apareceu aqui. Donizete, obrigado pela audiência. A próxima é a Lúcia. Vamos ver a Lúcia. Cadê a Lúcia? A Lúcia de Arasatuba. Ela disse que ela é fã do programa e apaixonada pelo apresentador. Amor do Deus, ó. Agora eu tô falando da minha família também. Você tá colocando a sua família aí? É sua família? Foi você que colocou a minha família aí. É sua esposa? Não, não sei quem é. Não sabe. Você tá falando que é a Lúcia. 40 anos de casado, não reconhece? Vixe! Aprontou comigo, gente. Tá aprontando comigo aqui. Você também tá colocando. Brincadeira. Até eu tô colocando a família inteira. Bonita, sua esposa. A minha família, né? Desobrigado. Eu tenho bom gosto. Vou colocar a família inteira aqui também. Você me pegou, Flávio. Essa foi boa. Essa foi boa.